Equipe Abusados Estão descontrolados e todo mundo viu Quando o avião se passa eles valem DJ Equipe Abusados Nosso bonde na balada eles ficam maluquinhos Fazendo a sentada ou mandando quadradinho Eles tão descontrolados e todo mundo viu Quando o avião se passa eles valem Ela vê o moleque passando de motão a mil Olha o que ela faz Ela vê o moleque passando de motão a mil Olha o que ela faz DJ Música 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 Nosso bonde na balada eles ficam maluquinhos Fazendo a sentada ou mandando quadradinho Eles tão descontrolados e todo mundo viu Quando o avião se passa eles valem Ela vê o moleque passando de motão a mil Olha o que ela faz Ela vê o moleque passando de motão a mil Equipe Abusados Ela vê o moleque passando de motão a mil Ela vê o moleque passando de motão a mil Ela vê o moleque passando de motão a mil Ela vê o moleque passando de motão a mil Ela vê o moleque passando de motão a mil Ela vê o moleque passando de motão a mil Ela vê o moleque passando de motão a mil Ela vê o moleque passando de motão a mil Ela vê o moleque passando de motão a mil Ela vê o moleque passando de motão a mil Ela vê o moleque passando de motão a mil Ela vê o moleque passando de motão a mil